A estrela do mar, ela parece lenta e é mais lenta, porque a única coisa que tem é um anel central que liga as intenções dos braços de se moverem numa certa direção. Por que a gente é tão forte hoje? Eu acho que não para, já passamos da massa crítica. Porque nós somos descentralizados. E eu uso um exemplo que eu conheci através de um livro de business, de gestão, que é uma comparação entre dois organismos na natureza, que é a estrela do mar de um lado e a aranha do outro. Eles parecem, fisiologicamente, não são tão diferentes assim, porque um tem um corpo central e cinco braços, o outro tem um corpo central, uma cabeça e oito patas, mas em funcionamento eles são completamente distintos. Porque se você corta um braço da estrela do mar, nasce um outro braço. Se você corta a estrela do mar do meio, sobrevivem duas estrelas do mar. E se você corta cada um dos braços de uma espécie chamada linquia, sobrevivem cinco estrelas do mar. E se você faz a mesma coisa e corta a cabeça da aranha, morre. Morreu. Então eles são completamente diferentes. Por que é assim? Porque cada braço da estrela do mar tem seu próprio estômago, seus próprios músculos, sua forma de locomover. E a estrela do mar, ela parece lenta e é mais lenta, porque a única coisa que tem é um anel central que liga as intenções dos braços de se moverem numa certa direção. Então tem que ser negociado. Parece mais lento. Vai mais devagar. Mas se você tenta atacar uma estrela do mar, ela se duplica. Que é o caso do nosso movimento. No caso da aranha, se você bota o molusco na prisão, o negócio degringola. Tá certo? Então o outro... Eu tô falando de seres marinhos, né? Alguém deve ter entendido. Bom, Essa é a diferença. Eles estão sempre preocupados, é... Quando eles olham pra gente, eles falam assim, quem tá pagando isso? Quem... Onde é a sede? Quem que eu tenho que pegar pra destruir esse movimento? Não, tem... Não adianta. Porque é tudo descentralizado. Eles não entendem isso. Porque eles sempre foram a aranha. Não adianta.